A minha Copa das Copas é a Copa da alegria das pessoas se encontrando. Eu estou absolutamente encantado com o fato de nós termos conseguido popularizar a Copa. Esse encontro do povo nas ruas, vindos de todos os cantos do mundo, sendo acolhido pelos brasileiros de uma forma como ninguém consegue fazer, em que de repente todo mundo já é irmão, em que todo mundo já começa a gritar junto, independente de que país, de que time torce. E o fato de nós termos conseguido dar acesso aos estádios, aos catadores que estão lá recolhendo o lixo reciclável e ganhando o seu pão. Os empregos gerados, a manifestação de satisfação das pessoas pelo fato de o país poder ter o orgulho de ter entregado 12 arenas extraordinárias, em que os aeroportos estão funcionando, ao contrário das previsões que se faziam. Portanto, o rompimento definitivo do complexo de vira-lata, de que nós podemos, de fato, organizar um evento dessa magnitude, superando muitos problemas que nós tivemos e corrigindo erros, inclusive nas remoções e assim por diante, é que me deixa o coração muito feliz. Eu acho que ter vencido aquele negativismo, aquele sentimento de incapacidade e quase uma coincida contra, e hoje, ver o povo na rua celebrando, além de um futebol maravilhoso, de belas goleadas, só nos dá muita alegria. Eu só espero que até o final da Copa tudo continue correndo muito bem e que, no final, se possível, o nosso Brasil nos dê a alegria maior ainda de ser o campeão do mundo.